O Mineirão, o estreante, livre laço, que não ia difícil, hein? Mas até que combinou. Ele recebeu livre, livre, passou por milagre, e o jornal. O galo só acordou no segundo tempo. Marques tabelou com a zaga e Guilherme agradeceu sem nenhuma modéstia. A boca da vestígia, Kleber voou nele, mas deixou o Bosco sozinho. O Bosco sozinho, quem deixou a avenida vazia para Marques garantir o Atlético na quarta posição. 3x1 e ponto final.